Era uma vez, dois grupos, um bom e um ruim. Eles quiseram fazer um piquenique juntos, mas eles começaram a brigar e tudo ficou num clima ruim. Depois de um tempo, eles voltaram a fazer o piquenique. Maria levou pau com manteiga, João levou refrigerante e Laura levou suco. E o outro grupo levou bolo, suco e torradas. Depois do piquenique, todos perceberam que foi mal entendida a briga e se desculparam. E no final, todos viraram amigos. Fim.